16 cenas improvisadas que melhoraram o filme. Você se emocionou nessa cena? Eu não tô legal. Tá tudo bem. Eu não sei o que tá acontecendo. Calma. Eu não sei. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. A cena que me fez chorar em Guerra Infinita foi totalmente improvisada por Tom Holland. Joe Russo, co-diretor do filme, deu total liberdade ao ator pedindo apenas que ele agisse como se não quisesse desaparecer, deixando o resto por conta dele. Uma das frases mais famosas do cinema Eu te amo. Eu sei. foi totalmente criada pela mente de Harrison Ford. Originalmente a cena teria uma simples resposta. Eu também. Algo bem clichê que sempre vemos e fazemos. Eu te amo. Eu também. Mas Harrison Ford achava que isso não combinaria com o personagem, que é bem característico por ter um ego inflado e decidiu inovar. George Lucas chegou a fazer duas versões diferentes. Uma com o Eu Sei e outra com Eu Também, porque ele tinha medo de que a cena se tornasse cômica demais e tirasse o foco. Mas, após sessões de teste, a primeira opção foi a versão escolhida. Você conhece essa frase? Tá falando comigo? Ih, se é amarelo de porco. Tá falando comigo? Não, deviam fazer isso. Tá falando comigo? Vocês vão se amar. Isso porque ela é uma das milhares de referências a uma das cenas mais icônicas do cinema. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Mas o que você não sabia é que essa frase foi puro improviso do ator Robert De Niro, que interpreta Travis Bickle. No roteiro, a cena seria bem mais simples, com Travis apenas se olhando no espelho sem dizer nada. Se você também é fã do Homem-Aranha, você provavelmente já viu essa cena. Prova. Prova o quê? Que você é o Peter Parker. Olha só, eu não ando com identidade, né? Meio que quebra o esquema de super-herói anônimo. Por que você fez isso? Eu não queria saber se você tem o tinido. Eu tenho o tinido sim, só que não com pão. Dá pra não jogar pão de novo em mim? A cena acontece logo após o Peter Andrew atravessar o portal e fazer o cinema vibrar. Mas o que você não sabia é que essa cena foi puro improviso da Zendaya. No roteiro, Zendaya pegaria um castiçal pra ameaçar Peter, mas ela achou que a cena poderia ficar melhor se atirasse os objetos da mesa. Foi aí que ela pediu a permissão do diretor para fazer a improvisação. E o resto é história. Dá pra não jogar pão de novo em mim? Você fez a cena mais famosa da Marvel. A verdade é que... Eu sou o Homem de Ferro. Foi pura improvisação de Robert Downey Jr. Acredite ou não, a frase Eu sou o Homem de Ferro não estava no roteiro, mas Kevin Feige achou a improvisação tão incrível que decidiu mantê-la no filme. Essa cena foi importante não só por encerrar o arco de Tony Stark de forma nostálgica E eu... Sou... O Homem de Ferro. Mas também por inspirar Kevin Feige a encontrar o equilíbrio entre ser fiel aos quadrinhos e não ter medo de adaptar, evoluir e mudar algumas coisas. Você já viu essa cena? Agora tratem de botar as mãos em cima da mesa. Se vocês tirarem as mãos de cima desse tampo de tartaruga, o Buck vai descarregar a espingarda em vocês dois. Um dos meus momentos favoritos do DiCaprio. Na cena, Calvin Candy, DiCaprio, bate com força na mesa, quebrando uma taça com as próprias mãos. Depois, vemos sangue em sua mão. O que surpreende é que esse ferimento é real, porque a cena foi totalmente improvisada pelo ator. Não é à toa que o cara é foda. Se eu te pedisse para responder qual a primeira cena que vem à sua cabeça de O Lobo de Wall Street, qual seria? Se você pensou nessa cena. Agora você sabe que ela foi completamente improvisada. Originalmente, a cena não estava no roteiro. E só aconteceu porque Matthew McConaughey costuma se preparar para as cenas com uma cantoria, mudando apenas a letra para se adequar ao momento. Quando DiCaprio ouviu, na hora pediu para incluir na cena. E ficou tão boa que foi feita em um único take. Uma das frases mais famosas do cinema foi totalmente improvisada por Jack Nicholson. E o mais impressionante é que o diretor americano Stanley Kubrick, famoso pelo perfeccionismo e rigidez que exigia que cada palavra do roteiro fosse dita, deixou passar a cena, tamanha a qualidade dela. No entanto, Kubrick não entendia a referência. Depois da cena, ele foi perguntar para Nicholson quem era esse tal de Johnny. E, na verdade, a frase é uma referência ao programa The Johnny Carson Show, apresentado pelo famoso Johnny Carson nos Estados Unidos. Se você é fã de Harry Potter, provavelmente já viu essa cena. Lendo? Uhum. Achei que não sabia ler. Agora você sabe que ela foi puro improviso. Isso aconteceu porque Tom Felton, Draco Malfoy, esqueceu sua fala e simplesmente falou o que deu na telha. No final, ficou perfeito. Porque, com certeza, é algo que o aspirante a vilão diria. Serão os próximos sangues ruins. Você já chipou Tormund e Brienne? Se já imaginou o casal junto, deve gostar dessa cena. O olhar de Tormund foi pura iniciativa do ator Christopher Rivju. No roteiro, só tinha uma linha. Ele encara Brienne porque nunca viu uma mulher assim antes. O resto ficou por conta dos atores, resultando em uma cena bem engraçada. E aí, o que achou dessa cena? Se você é como eu e é fã do Batman, já deve ter visto algum meme com essa cena. Amanhã você vira comissário. Nem pense em recusar comissário Gordon. O momento em que o palhaço mais perigoso que o Bozo começa a aplaudir a promoção de Sirius Black a comissário foi algo totalmente criado pelo ator Heath Ledger, que estudou a fundo a mente de criminosos e leu todos os quadrinhos que pôde do vilão, conseguindo fazer mais uma improvisação brilhante. Você já viu essa cena? Os comentários feitos pelos membros clássicos dos Vingadores foram um improviso da dupla de Charaz. A ideia foi sugerida por Chris Evans, que queria dar um tom de reencontro entre conhecidos que não se viam há muito tempo, tipo aqueles comentários da sua tia que você vê uma vez por ano. Tá crescidinho, hein? Você provavelmente conhece Hannibal Lecter, que participa do meu segundo filme de terror favorito de todos os tempos. E se você já viu o filme, com certeza se lembra dessa cena. Um reciclador uma vez tentou me testar. Eu comi o fígado dele com um prato de feijão e um belo filho. O som indescritível feito pelo ator Anthony Hopkins foi um dos vários improvisos dele no filme. Além de dar um tom ainda mais assustador à cena, ela se tornou uma das melhores do Hannibal Lecter. Você também acha que Breaking Bad é a melhor série de todas? Então deve lembrar dessa cena. A bebê Holly chama várias vezes sua mãe. Só que, originalmente, no roteiro, ela não ia dizer absolutamente nada. Mas, por ironia do destino, a bebê viu sua mãe de verdade por trás das câmeras e começou a chamá-la. Bryan Cranston continuou no personagem, criando uma cena brilhante. Você gosta de House of the Dragon? E o que acha dessa cena? Eu disse que estou bem. Vamos. O momento em que a coroa cai da cabeça de Viserys e Damon o ajuda não estava no roteiro. Isso aconteceu por acidente durante um ensaio, mas a cena ficou tão boa que eles decidiram mantê-la na versão final. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, existe uma cena em que o Coringa explode todo um hospital. Isso você já sabia. Mas o que você não sabia é que, nessa mesma cena, quando ele bate várias vezes no controle remoto para ver se a explosão acontece, parecendo eu esperando o elevador, foi totalmente improvisado. Isso ocorreu porque a produção atrasou a explosão como uma medida de segurança. O que ajudou o ator Heath Ledger a fazer uma improvisação brilhante.